Você vai gorar o caralho aqui na minha live Você não vem gorar nada não, hein? Ai, chegou, chegou, chegou Ai, que beijo, me sinto tão acolhida Quando vocês estão aqui Vamos lá, Enso Chegar Eu tenho ói, meu amor Você vai única Eu tenho ói, meu amor Eu tenho ói, meu amor Eu tenho ói, meu amor